Quero um conselho, eu te recomendo que pare Cê não vai encontrar meu cheiro em outro baile, não Cê não vai achar o amor num short de Campari Fumaça do beck não vai aquecer seu coração Colecionando contatinho no iPhone Sozinho da noite as amigas começam a chamar Tipo um buracão, ela é filha da noite Mas a voz que ela quer ouvir é que não vai ligar Só de calcinha ela rebola na frente do espelho Ela tira foto mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa sem a mínima intenção de amar A caminha do bar e pensa em tudo que viveu O que deixou de viver por ter medo de se arriscar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Prefere beber do que se machucar Só relaxa e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez por merecer Você também, tô te esperando aqui Pra gente chapar a vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo Eu já só quero chapa ouvindo o som No meu canto cantando é nota de cem Mas ela dá um jeito de roubar atenção Posso aportar da marquinha no close e frente Olha o tamanho dessa rapa, DJ Essa menina é treinada, ela aqui que mantém Acho que te subestimei demais Bebê, eu me enganei Coração de aço, combinado, selfie no peito Ela tira foto, mas não tem intenção de mandar Delineado o cheiro, cara, ela não tem defeito Ela sai de casa e que se foda a hora de voltar Sei que no resumo pra você é ficante, é só ficante Sei que lá no fundo seu maior medo é de se apegar Só que lá no fundo ela nunca se arrependeu Ela diz que amor tem hora pra acabar Só relaxe e vem, meu lugar é aqui Te boto na onda, eu te faço sorrir Segura minha mão, senta um pouquinho Esse cara nunca fez o merecer jamais Então vem, tô te esperando aqui Pra gente chapar a vibe fluir Olha o que cê fez comigo Agora eu só sei dançar contigo A batida mais gostosa do Brasil De hoje é rinho They are music Vai Max Low de C10 Um, dois e um Ditaz De hoje é um mundo Uh, dois e dois Um, dois e dois E um milhar E umation Sél RED